Então meus queridos, olha só, vamos se aposentar agora pessoal, olha como é que se faz para ganhar dinheiro rápido com o canal Dark, olha o país que eu descobri agora fazendo a pesquisa de mercado pessoal, meus queridos um recado rápido pessoal, olha só, eu estou retornando com as mentorias só em maio, maio e vai passar para 1500 reais o valor da mentoria em maio, quem quiser mais informações da minha mentoria tem que ser agora, corre, link aqui do suporte das mentorias aqui embaixo, porque eu só volto em maio, mas não com esse valor mais promocional já era, tá pessoal, 1500 reais, eu estou avisando os amigos agora para não pegar ninguém de surpresa aí, tá bom? Então meus queridos, olha a importância da gente fazer a pesquisa de mercado para sair da bolha e escolher um bom país para a gente ter um RPM, CPM alto, por exemplo, eu escolhi aqui no Google Maps a Croácia, não tinha feito a pesquisa de mercado lá ainda, nesse nicho, lei da atração, dinheiro, usando ali as palavras-chave do Google Tradutor, só traduzindo para o croata, né? E na Croácia ali é o país que está mais ali perto, mais próximo do norte da Europa, né? Faz parte da Europa Oriental, então o pessoal tende a ter um RPM, CPM alto com uma população, né? Acima de 4 milhões, né? Se tu pegar um país ali com mais de 2 milhões de habitantes, está excelente para poder começar ali a fazer um trabalho de canal dark E olha só, pessoal, até a data de hoje, até a data de hoje, na Croácia, não tem canal dark, eu não achei nenhum Pessoal, tem ali algum canal ali, ou outro me falando sobre lei da atração, alguma coisa? Mas não é canal dark Olha aí, até a data de hoje, se o amigo e amiga descobriu um canal na Croácia que fala sobre lei da atração, me conta aqui Pessoal, essa é a principal estratégia para a gente monetizar rápido agora em 2024 Tem muito país, nós temos mais de 150 países no mundo para se aposentar agora, meus queridos Muito rápido, urra! O segredo agora é outro E olha só, meus queridos, vocês podem estar modelando aí, ó, desses canais que eu estou mostrando aí Canais dos Estados Unidos de lei da atração Pessoal, é só pegar o texto ali, tu pode reescrever com outras palavras, usando ali o chat GPT Ou não, usando ali um fundo do Pexel, do Pixabay, entendeu? De graça, pessoal, usando uma música de fundo da biblioteca do YouTube só para poder fazer a edição Sem muita frescura, oferta e demanda, é quem chegar primeiro, pessoal E olha só, pessoal, eu estou mostrando de graça para os amigos isso aqui agora da Croácia Vai ter muito mais países que eu vou começar a trazer agora, né? De graça para os amigos aqui fazendo a pesquisa de mercado Trazendo novos nichos também, tá? Não só esse nicho da lei da atração Mas eu quero também trazer outros nichos para os amigos aí também, tá? Relacionados aí ao canal da ARC aí, entendeu? Então nos próximos vídeos é importante o amigo e amiga se inscrever Então, meus queridos, esse aqui só foi um vídeo breve, tá bom? Para dar de opção mais um país entre os amigos na Europa Isso que eu estou fazendo só na Europa Fora os outros continentes, tá, pessoal? Tem muito país aí com economia alta, forte, com RPM e CPM altíssimo, tá bom? E esse nicho, por falar sobre lei da atração, falar sobre dinheiro Com certeza vai ter um RPM e um CPM alto também na Croácia E em qualquer outro lugar no mundo Vejo os amigos no próximo vídeo Uh-ra! O segredo agora é outro Um, dois, três, quatro, 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 quatro Legenda Adriana Zanotto